Outliers, tudo bem com vocês? Geralmente em semanas como essas, de lançamento, todo mundo que faz lançamento, faz uma live todos os dias. Mas como minha mãe sábia já dizia, já que você não é todo mundo, eu não vou fazer live hoje, estou com preguiça. Ao invés de hoje e agora, eu parabenizar até então, os novos membros do projeto Número de Milionário, eu só tenho a dizer o seguinte, não tomaram nada mais, nada menos do que a decisão certa. Sejam bem-vindos, brindaremos. Está na hora de aprenderem o marketing digital raiz de verdade, sem balelas, sem coisinha bonitinha, que só faz sentido na teoria e não na prática. Já são compartilhadas, na maioria dos casos, no YouTube, em postagens no Instagram de quem faz marketing digital. Vocês vão perceber que, por mais que as técnicas sejam voltadas para a criação de produtos digitais e tudo mais, elas são as mesmas técnicas que giram em torno do que mais traz resultado para quaisquer tipo de estratégias e vendas para produtos, serviços, o que você imaginar pela internet. Para, para, para tudo. Eu sei que é chato te interromper, mas eu criei esse canal com o intuito de guiar pessoas na direção certa para a liberdade financeira usando a internet. Eu trago conteúdo apenas de quem vive do marketing digital raiz, assim como o Finch, o Kaique, o Italo e muitos outros que fizeram fortunas com PLR. Também já fatura alguns dígitos por mês com PLR. E para continuar entregando conteúdos milionários para vocês, decidi disponibilizar diversas estruturas PLR já validadas e testadas, para você alterar como desejar. Para ter acesso é só clicar no link da descrição. O Mulambo Detector está instalado no PC de muitas pessoas que assistiram a minha live pelo YouTube. Então já vou avisando que invadi mesmo e a webcam está ligada. Me convenceram, me convenceram. Vou dar um cupom de desconto sim no projeto Noma de Milionário. Nome do cupom, FinchGeneroso, tudo junto. Desconto, 0,1 centavo. Quando eu dou desconto em conteúdo meu, e se você está procurando desconto é porque não tem grana. Se não tem grana, simplesmente não entre. Não é muito a pena. Tem afiliados hoje que fazem seis dígitos todos os meses, mais de 100 mil reais como afiliados e não tem um produto próprio. Já tem afiliados também que já atingiram sete dígitos, mais de um milhão de reais. Agora, por que é que 99% dos afiliados nesse mercado não tem resultado? Porque em primeiro lugar eles não sabem selecionar um bom produto. Em segundo lugar, porque quando a maioria vai para o Facebook Ads, eles não sabem exatamente quais botões apertar. No projeto Noma de Milionário, eu criei um avaliador aqui de produtos. Ele avalia para você, de acordo com algumas pontuações, das quais você vai marcando aqui, no produto que você escolheu, se ele é um produto que vale ou não a pena ser promovido como afiliado. Eu sou americano. Nasci em Massachusetts. Vim para o Brasil quando criança, e lá eu já fazia vários filmes. Acabei desistindo dessa carreira logo quando o diretor do Titanic escolheu o DiCaprio ao invés de mim. Só porque o DiCaprio não fazia biquinho para falar. Não, o curso não ensina você a fazer tráfego orgânico, porque eu quero que você tenha resultados rápidos. E para ter resultados mais rápidos, tráfego paga da melhor maneira possível. Além do mais, eu te ensino a investir o mínimo possível para começar a ter resultado. E até a próxima.